O vereador Boanerge destacou a entrega de motos para a área de fiscalização da Prefeitura, viabilizada por emenda parlamentar de sua autoria. Ele também comentou as melhorias no parquinho da rua Edmundo Moriúde. Através de emenda impositiva, nós compramos aí essas motocicletas para poder auxiliar o pessoal da fiscalização através de um pedido aí do gestor Mariotto, que é parceiro aí da... nosso aí da Prefeitura, enfim. Estivemos lá para fazer a entrega, fazer as fotos, ali na rua Exaltina Ribeiro, acho que nós temos fotos aí, ali no cruzeiro da rua Exaltina Ribeiro com Edmundo Moriúde, né? Ali no comecinho, o playground lá que estava, olha lá, como é que está limpinho. Agora agradecer o pessoal aí da limpeza, muito bacana isso.